Fala, meu povo! Teve uma coisa que eu aprendi fazendo Karatê na minha vida e essa série retornou, que é... Ichi! Hei! Mi! Hei! So! Hei! Chi! Hei! Go! Hei! Foi bom. Acabou, Chi. Eu contava até 10, eu fiquei... Pra sempre, pra sempre. Nossa, cara, mas que lembrança do meu Karatê de infância. Foi muito bom. Nossa, nossa, que maravilha. Não, eu viajei no tempo, pra minha infância, em que eu sentava bonitinha com meu pai pra assistir Karatê Kid 30 vezes e o meu pai ficava falando, fazer bonitinho, que nem o Seu Miyagi fala. Eu tomei trote na faculdade temático de Karatê Kid, que eu tive que fazer faxina no alojamento que eu tava morando e a pessoa que tava me passando trote falava pra eu fazer igual o Seu Miyagi ensinou, bonitinho. Então, assim, Karatê Kid tem toda uma história na minha vida, acho que na vida de muita gente também. E não é à toa que a série existe, Cobra Kai existe, do jeito que existe, contando a história do jeito que é, respeitando todo o saudosismo que os fãs têm de Karatê Kid. Aí eu te pergunto, tava no YouTube há mó tempão. Tava. A gente podia assistir. Podia. Por que que a gente não assistiu? Porque a gente tinha muita coisa pra fazer, não tava um clique de controle remoto. E a gente não tinha noção que era tão bom. E olha que a gente é premium, hein, no YouTube, a gente tem o YouTube Premium, a gente só não assiste. Inclusive, a gente tem o YouTube Premium pra não ter os anúncios, pra poder conseguir assistir em segunda tela. São as partes técnicas que são os motivos pelos quais temos. Não as séries originais. Porque a gente não tinha noção de que era tão bom. Não tinha. Ah, sim. Muita gente já tinha comentado. Vários de vocês já haviam recomendado um milhão de vezes. E a gente solenemente não assistia e ignorava Cobra Kai na nossa timeline o tempo todo. Mas assim, pra quem não tá entendendo, Cobra Kai é uma série que se passa 34 anos depois dos eventos de Karatê Kid. Sim. E a gente tem ali os nossos queridos protagonistas, Daniel Larusso e Johnny Lawrence. Sim. Os eternos rivais. Lembrando que o ator que interpreta o Daniel é produtor executivo da série, um dos entusiastas dessa história retornar. Muitos artistas que fizeram Karatê Kid originalmente retornaram pros seus papéis. E teremos mais pessoas aí muito em breve. E pra quem não sabe estruturalmente falando, Cobra Kai foi uma série produzida e criada pelo YouTube Originals. Que é a série de séries que o YouTube fez pro YouTube Premium, né? Que seria o seu projeto de streaming ali que não deu muito certo. E esse ano a Netflix comprou os direitos da série e incluiu no catálogo a primeira e a segunda temporada. Então já está lá disponível pra vocês assistirem. Tem 10 episódios cada temporada e passa, sim, meia horinha de episódio, super rápido, super gostoso. E os ganchos são maravilhosos entre um episódio e outro. Super temáticos, super climão com... Cobra Kai. É muito legal. É aquela parada. Só funciona quem assistiu. O sentimento completo... É, não é que só funciona. Cara, mas tem um sentimento muito maior. Tem um peso maior. Quando você vê essa galera criança... É, tem outro peso. E aí você leva isso pra sua vida... Sim. E aí você pensa, nossa, o que será que aconteceu na fase deles adulto? Tem outro negócio, assim. Rola uma nostalgia, um sentimento ali de apego realmente. E a terceira temporada está confirmada. Ela está quase pronta, na verdade. A Netflix tinha a previsão de lançar essa terceira temporada ainda esse ano no catálogo. Mas por conta da pandemia, a pós-produção acabou levando a série pra 2021. Tem algumas coisas que eles vão precisar regravar, aparentemente. Então o lançamento da terceira temporada na Netflix. Primeira temporada da Netflix, de fato, vai ser lançada só no ano que vem. Nossa. E eu quero o Ali, hein. Já vai ter spoiler nessa... Nem ligo, gente. Quero o Ali na terceira temporada. Tudo que eu quero pra mim. Então, mas é uma série que realmente não impacta pelo spoiler. É, porque, enfim... É uma história muito tranquila. Verdade. Eu amo, gente. Eu quero o Japão. Eu quero... Ah, é você que é Japão, verdade? Eu quero o Japão. Eles deram um gancho pra Japão. Exatamente. Que tinha lá o álbum de Okinawa. Tinha o Daniel relembrando com o álbum de fotos dele também, de quando ele viajou. Tem vários ganchos. Então, a série conta a história do Johnny. É pelo ponto de vista do Johnny, mas o Daniel tá ali super implicante. Não tem como, né? Não tá... É tipo anemis, um do outro. É, é. Caraca. É muito bom. E é maneiro, porque se você é fã de How I Met Your Mother, é a série que o Barney sempre quis que existisse. Então, pois é. O Barney Stinson de How I Met Your Mother, ele tinha uma... Enfim, ele tinha um discurso na série, que era muito legal pra quem assistiu, de que o Cobra, ele tinha... O Johnny, né? No caso, ele tinha sido renegado na história, de que o Daniel era o verdadeiro vilão e que a história tinha sido contada errada. E ele tinha, inclusive, todo um memorial do Cobra Kai. Ah, ele tinha o uniforme do Cobra Kai e ele ficava, tipo, no absurdo. O Johnny é muito preterido nessa história, ele que é o verdadeiro mocinho. E não tem sentido isso, essa afirmação, mas aí a série fez ter sentido. A série fez ter sentido. Na verdade, tem uma característica que é o que embasa o que o Barney diz e que é a primeira coisa que o Johnny fala pro Daniel na série. E é por isso que eu tenho certeza que é o Barney Stinson que fez essa série, que é exatamente o mesmo discurso. Quando o Daniel, quando eles se encontram a primeira vez na série, que eles estão na concessionária, do Daniel, né? Que é um cara super bem sucedido, poderoso, ficou, tipo, ai meu Deus. Ele ficou milionaire. Ele ficou milionaire. Ah, o típico moleque que deu certo, insuportável. Insuportável, né? Insuportável, Cris. Típico moleque que deu certo, chato. Nossa, lá tá a Cris torcendo pelo vilão de novo. Eu sou muito Cobra, gente. Sou muito Cobra Raiz. E aí, o Daniel fala que o Johnny, ele era todo errado porque ele fez coisas ilegais na luta deles. Sim. E aí, o Johnny fala assim, você também fez. E isso fica no ar. Uhum. É porque aquele movimento de garça, ele é ilegal. Porque no Karatê, naquela competição, você não pode chutar a cara. E o movimento da garça leva o chute na cara. E isso é ilegal. E isso, ele ganhou com um chute ilegal a parada. E isso destruiu o Johnny. Porque ele foi prejudicado pela parada da ilegalidade, mas o Daniel não. É. E isso deixa ele, tipo, pistolaço. Caraca, não tem sentido, realmente. Não tem, exato. Ele ganhou com um chute na cara. E é isso que embasa o que o Barney fala. E é isso que ele fala na concessionária pro Daniel. E isso fica no ar e ninguém nunca mais fala nada. Ninguém nunca mais toca no assunto. Gente, que bizarro. É muito bizarro. Mas, enfim, a história é muito boa. A gente conhece a família que o Daniel formou. Ele se casou. Não foi com a Ali. E eu acho muito legal que eles colocam a Ali muito como, tipo... Ah, foi apenas uma namorada de adolescência. Isso. Pro Daniel. Mas é um elo entre os dois, né? Porque gerou um ranço entre o Daniel e o Johnny. Isso. Porque o Daniel tirou a Ali do Johnny, né? E é muito bonitinho ver os flashbacks. Isso. Os flashbacks, nesse momento, assim, são sensacionais. Fala luta na praia. E aí tem muita coisa incluída ali, né? E complementa totalmente a narrativa. Isso que é legal. Ele entra na narrativa e você fica imerso naquilo. É. Nossa. E essa é a parte, realmente, que vale... É, eu não tinha pensado nisso. Pra quem não assistiu os filmes, essas introduçõezinhas, esses flashbacks, já cabe. Já tá ok. E aí você consegue ver, assim, o diferente é que quando a gente viu Karate Kid, como a gente assistia tudo pelo ponto de vista do Daniel, a história era uma. É. Tanto que quando o Johnny faz uns resumos, assim, do que aconteceu em alguns momentos, a gente fica... Hã? Foi assim que aconteceu? Porque, tipo, nem foi, sabe? Eu vi, foi outra parada. Mas é porque era o ponto de vista do Daniel, né? Então, mas tem flashback do Johnny que não tá no filme. Que não tá no filme. É. Do Johnny de frente. Mas você já reparou que o Daniel tá sempre de costas? Hã? Então, eu não sei se é realmente flashback aquilo ali. Será que encontrar um cara igual o Johnny? Talvez seja parecido, alguma coisa assim. Porque eu reparei, inclusive, essa cena da luta do lago, que eles... Literalmente, quando tem o primeiro embate deles, o Daniel tá 100% do tempo de costas nessa cena. Eu fiquei catando pra ver se pegava um perfil, alguma coisa assim, e outra parada também. Não, mas a Alie tá de frente ali, cara. Então, mas eu não sei se foi digitalmente inserido. Pode ter sido, né? Pode ser. Será que foi deepfake? Não sei. Nossa, que incrível, cara! Cada vídeo fica melhor. Porque o Daniel tava de costas o tempo todo. Tem algumas cenas assim na série. Mas eu achei bem legal. Bom, o Daniel, então, é casado com a nossa querida Amanda Larusso. É Amanda, né? O nome dela. É a filha que é Amanda Larusso? Calma, deixa eu ver aqui, porque eu já esqueci o nome de todo mundo. Portanto, é a filha. A filha do Daniel, que é essa menina aí, ó. A filha do Daniel. Ela é muito legal. A esposa do Daniel é Amanda Larusso. E a filha... Cadê a filha dele? É a Larucinha. A Larucinha. Samanta Larusso. É a Sam. E, cara, essa menina... Só amores. Ah, que presença, cara. E ela é tão legal. Sim. Nossa. Ela é legal. É isso. Não tem outro... Tipo, ela é muito legal. Ela é uma pessoa muito legal que a gente fala... Eu queria ser amiga dessa menina, sabe? Porque ela é legal, ela é divertida e ela é agradável. Ela sorriu o tempo todo. É. Que adolescente é essa esquisita, que sorriu o tempo todo. É. De onde sai essa felicidade dessa menina? E o Daniel Sam, ele treina a filha quando ela é pequena, só que ela fica adolescente e não quer mais fazer Karatê. Ah, é. Aquele papo de adolescente, né? De, ai, eu cresci demais. Eu cresci demais. Isso é coisa de criança. Exato. E ele mesmo não treina mais o Daniel Larusso, né? É. Na verdade, o Karatê volta, assim, o Johnny, ele tá destruído. No ranço que volta. É, o Johnny, ele tá destruído na vida dele. É. Aí existe um menino que surge, que é o pequeno Miguel Dias. Miguel Dias. E aí, ele apanha dos bullies da escola e quem defende é o Johnny. É. E aí, o Johnny, enfim, ele ataca os bullies e ele tem a ideia de abrir o Cobra Kai novamente, ignorando completamente marca registrada ou qualquer coisa parecida. Todo mundo de adolescente. Exato. É como se daqui a 50 anos o McDonald's falisse e eu tivesse a brilhante ideia de abrir o McDonald's. Tipo, ah, sabe de uma coisa? Saudade do McDonald's. E eu abri-se todo o McDonald's. Dois hambúrgueres, alface. Exato. É, isso aí. Mas é isso, a gente ignora porque é série ficcional. E aí, ele começa a treinar esse menino e a relação que acontece dentro do Cobra Kai, né, do estúdio, do Dojo, né? Dojo. É a mesma relação do Daniel com o Sr. Miyagi. Então, é muito legal ver do outro lado isso acontecendo, tendo o Johnny como sensei. Isso. Eu estou aprendendo os nomes direito agora. E é interessante porque, assim, o Johnny foi mal ensinado. É. Ele teve o pior professor do mundo. Ele teve o pior professor do mundo, que é essa pessoa maravilhosa aqui, ó. Insuportável. E ele volta, cara. Eu fiquei... Eu me arrepiei inteira na cena final da primeira temporada. É. Porque ele é incrível esse cara. Ele tem cara de demônio. E ele chega assim. Ele é ruim. E parece que ele não viveu mais nada na vida dele. Não viveu, né, Maria? Ele fez esse filme e esperou até agora, 2020, pra reaparecer. Aliás, eu achei todos muito bem. É. Sabia? Todos super conservados. Todos super... Tipo, o Daniel e o Johnny, gente, mesmo corpo. É. Mesma coisa. É. Eles só envelheceram. Porque de resto estão igõezinhos. E aí parece que eles realmente mantiveram o Karate na vida deles. É. Porque a atuação deles ali com os golpes e tal... A gente tem que lembrar que eles são cinquentões. Sim, sim. Né? É incrível. Então, assim, eles estão muito bem. Muito. E é muito bonito, sabe? É uma série que se preocupa muito com detalhes fotográficos. Principalmente pela nostalgia de Karate Kid. Então, você tem ali o Miyagi-Do. E toda aquela lembrança do lago. Dele arrumando do lado de dentro. Realmente dos tatames. E todo o treinamento de ser integrado com a natureza. De buscar o equilíbrio. Chega uma hora que você fica... Ok, Daniel. Eu já entendi. Você é hippie. Ok. Que inferno. Parada chata de equilíbrio. Mas é porque o Johnny é muito elétrico. Ele bota muito sangue em tudo. Muita energia em tudo. E aí, quando você vê o Daniel, todo tipo... Ai, o bonsai. É, o Daniel viveu a vida dele, né? É, de boa. E a gente tem que lembrar que o Daniel, ele sempre foi um cara estourado e contido com a arte marcial. Ele aprendeu o equilíbrio, né? Com a arte marcial. E aí, como ele viveu a vida dele, tem a empresa dele, tem sucesso, tem a família dele. Ele parou de treinar e parou de seguir os conceitos 100%. Ele voltou a ser quem ele era no início do primeiro filme. E é engraçado, porque no momento que o Daniel, ele começa a falhar na concessionária, começa a falhar com a esposa, começa a falhar com a família. A gente fica assim, poxa, Daniel. Custa você ser grato a tudo que aconteceu? A gente fica meio contra. E aí, quando a esposa dele fala assim, você disse que o foco de tudo é o equilíbrio. E você não está conseguindo equilibrar as coisas. Você precisa voltar a equilibrar as coisas. E aí, ele se toca de que realmente, assim, ele é assim naturalmente. Ele é impulsivo naturalmente. Ele se dedica com uma energia muito forte. E o senhor Miyagi ensinou ele a controlar isso. E é muito doido o poder, realmente, que o Miyagi tem na vida dele, né? Nossa, o Miyagi, ele está presente em todos os episódios. Machuca ele falar do senhor Miyagi. Foi um pai pra ele, né? Foi uma figura paterna ali de ensinamento, de estar no dia a dia do lado dele. É muito, muito interessante ver como é que funciona essa relação de pai e filho ali. E de mestre e aprendiz. E quando o aprendiz se torna adulto e tem que se tornar mestre... Ele tem dificuldades também, né? E a gente começa a pensar nas atitudes do senhor Miyagi nos filmes. E ele tinha dificuldades, só que a gente não percebia. É, e também não era esse o foco. Mas eu acho que essa é a grande questão. Eu acho que Cobra Kai vem num momento em que o mundo está diferente. Você não quer só ver o herói vencendo o vilão e deixando o vilão caído com a cara sangrando no chão. Por que ele é vilão? Da onde ele vem? Qual é a história dele? O que está por trás daquele ódio que ele carrega? Será que conversando você não conseguiria resolver? Então, tem muitas questões que Cobra Kai traz que Karate Kid não tratou. Por mais que Karate Kid fosse uma história super positiva para a juventude da época, porque mostrava a importância da arte marcial, a importância do equilíbrio, a importância do ouvir, a importância da natureza, mostrava tudo isso, ainda assim é uma história que tem vilão e mocinho. Coisa que Cobra Kai tenta destruir o tempo todo, fazendo com que eles troquem de papel. E o Johnny, diferente do Daniel, ele não saiu da década de 80. A derrota que ele teve lá para o golpe da garça travou ele naquela idade, naquela visão, naquele mundo, e ele passou décadas traumatizado e travado e não conseguia sair do lugar. Eu acho que não só isso, eu acho que tudo. Foi uma sequência de acontecimentos e faz a gente refletir muito, porque o Johnny, ele tinha uma família com uma boa situação. Ele tinha a mãe dele, obviamente, tinha um padrasto dele que tinha dinheiro. Ele foi criado numa mansão em ensino, né? E ele coloca isso como um peso, porque o cara era ruim para ele. E ele fala, tipo, tanto faz que eu vim de um lugar rico, tanto faz que eu vim de um casarão. Ele tinha tudo. Ele tinha moto, ele tinha bicicleta, ele tinha carro, ele tinha acesso à piscina, ele tinha uma vida muito farta ali. Mas ele não tinha o amor fraternal de um pai. E ele encontrou isso no mestre dele. Ele buscou isso, na verdade, no mestre dele, né? E o Daniel é o contrário. Ele era um cara de uma família ferrada, que não tinha dinheiro, foi morar ali em Recida, né? Naquela parte ali mais... Não é pobre, não chega a ser pobre, mas é meio que a margem do que realmente ganha dinheiro. E ele encontra no Sr. Miyagi todo o equilíbrio que ele precisava para se dar bem na vida. E ele se deu bem, ou seja, ele aplicou bem os ensinamentos dele. Só que, coitado de menino Johnny, casou com uma mulher alcoólatra, aproveitadora, engravidou, ele tem um filho. Ele não soube lidar com isso. Aí você pensa, Daniel tem uma filha, Johnny tem um filho. Aí, olha aí, olha aí, Romeu e Julieta. Tudo pra mim! Romeu e Julieta aparecendo lá, hein? Sim, mas aí as coisas também desandam um pouco nesse sentido. Eu acho que tem muito deles nos filhos deles, porque o Johnny era um cara maneiro, por mais que muita gente não conseguisse enxergar isso na época, porque ele era o bully, né? Ele estava do lado do bully. A gente tem muitos protagonistas, muitos protagonistas nessa história. É doido que a gente chega pelo Johnny e pelo Daniel e a gente fica por todo mundo. Cada parte dessa história importa, a gente quer ver por que cada um tá ali, sabe? É incrível essa história. Não, e até o Instagram, eu coloquei aqui o Instagram do Cobra Kai. Sim. Quase não tem as imagens dos outros personagens que a gente gosta também. Primeira e segunda temporada tem muitos personagens legais e eles não estão aqui, sabe? É, tem muita gente legal. Só tá a galerazinha que realmente mais aparece, mas tipo, tem cada subplot ali. Cada aluno tem uma historinha e você vai se apegando e aí você vai entendendo. Esse personagem que tá do lado do... Do Miguel. Do Miguel, o Falcão. Ele tem uma história incrível que ele sofreu bullying a vida inteira, porque ele tinha lábio-liporina e tem a cicatrizinha do lábio. E todo mundo zoava ele por causa disso. Sim. E aí ele encontrou no Karate a agressividade pra ter coragem pra responder. É. Pra mudar. Na verdade, ele se empoderou, né? Isso. E isso acontece muito. Eu acho que Karate Kid sempre foi a história de como você lida com as coisas que a vida dá pra você. É muito isso. E eu acho que a arte marcial fala muito sobre isso. A vida vai te bater. Você vai se defender ou você vai bater de volta. É muito isso, sabe? E Karate Kid sempre foi assim. O Sr. Miyagi ensina assim. Ele sempre falou, não é bater, é se defender. E aí se você... E essa é a primeira regra, né? E a segunda regra é, volte pra primeira regra se você não entendeu ela ainda. E ele ensina isso utilizando tudo que você precisa fazer na vida. Você precisa ter resistência. Você precisa ter resiliência. Você precisa se submeter às coisas que a vida te faz e te causa. E se você não entendeu essa mensagem, agora em Cobra Kai, ela tá trocada. O Johnny precisa aprender, crescer e ter autoestima, que é uma coisa que ele não aprendeu a ter na vida. Ele precisa aprender a arte marcial que ele não aprendeu por toda a vida. Ele sabe bater. É. Ele sabe bater muito bem. Ele sabe... É. Mas isso nunca resolveu nada. Exato. E agora quem ensina pra ele boa parte das coisas é o Daniel. A partir do momento que o Daniel é um cara que tem tudo. Mas, na verdade, não tem o que o Johnny tem. Que é esse sentimento também... Genuíno, né? Genuíno, exato. O Daniel, ele se tornou uma pessoa muito fútil, né? Por conta de tudo que ele faz. Ele transformou o Karatê da vida dele em marketing. A partir do momento que você plastifica o seu dom, ele deixa de ser um dom. E ele passa a ser um produto da sua vida. Então, é muito bonito você ver essa troca dos dois. E o quanto que isso replica nos respectivos dojos, né? Porque toda a galera do Miyagi-Do aprende com o Daniel tudo o que ele fala. E ensina muito pro Daniel também. Porque é uma nova geração. E lá no Cobra Kai é muito legal esse alívio cômico do Johnny, gente. Ele não sabe o que é um Facebook. Ele não sabe o que é... Ele tem um smartphone. Um Ericsson. E as crianças não são mais as mesmas, né? Porque assim, nada que cabia na década de 80, cabe hoje em dia. Não, o feminismo. Gente, vocês não podem ser mulherzinhas. Aí o Miguel fica tipo... Gente, desculpa. Aí tem uma menina na sala e ela fala... Não, é porque eu sou mulher mesmo. E ele falando... Você é menina, sai daqui. Aí ele fala... Porque eu quero aprender a parada, sabe? É interessante. Porque assim, as crianças dessa série, pelo menos, tem muito medo, né? Medo de apanhar, medo de agressividade e tal. Mas é a nova geração, né? E aí, eles não estão aprendendo. Aí tem uma cena que o Johnny fala assim... Quem aqui nunca apanhou na cara? Uma galera levanta a mão. Ele fica decepcionado. Aí ele fala... Vocês nunca vão aprender enquanto tiver medo de apanhar na cara. Faz uma fila aí... É muito legal. E você bate na cara de todo mundo e vai bater. Caraca, isso é muito nos 80, cara. É muito nos 80. Mas, óbvio... Todas essas pessoas que são treinadas com agressividade vão se tornando pessoas muito agressivas. Sim. E existe essa mensagem. Porque o Johnny começa a perceber que não é isso que ele quer passar pra frente. Mas ele não sabe passar outra coisa pra frente. Sim. Cara, é muito sensacional. É muito bonito. A forma que isso lida. Dentro do dojo, sabe? Como que ele transforma ensinamentos da vida dele em outros ensinamentos. O quanto ele vai se desconstruindo. Principalmente quando o antigo sensei dele volta. E é aquele demônio desesperado. O vilão perfeito que retorna. O quanto a gente vê que isso não levou ele a lugar nenhum. Ele perdeu o Cobra Kai e virou um Zé Ninguém. E isso acaba trazendo pra ele, teoricamente, uma oportunidade ali de apenas existir. Já. Na vida. Porque ele para de ser produtivo na década de 80 ainda, sabe? Acabou, acabou. E é isso. Não criou mais nada. Enquanto o Johnny tá tentando ser uma pessoa melhor. Tá tentando... Ele tem como evoluir, né? É. Ele tá tentando construir uma vida nova. E é muito boa essa relação dos dois acontecendo também. É muito fofo a mãe do Daniel estar presente na série. É o primo do Daniel. Enfim, você tem ali toda uma família Larusso. Que teoricamente é muito bem sucedida. E que já superou muito do passado, né? Tendo que resgatar coisas de muito antigamente. E eu acho que na terceira temporada teremos Ali. É. Eu acho. Eu acho que na terceira temporada a gente vai ter mais um campeonato de Karate. Porque na primeira tem. É. Eu gostei de não ter na segunda. Eu também. Gostei muito de não ter assim. Mas os filmes também não tem sempre. Não, eu sei. Mas podia se tornar uma bengala. Podia. Porque realmente eles treinam durante o ano para o campeonato. Aliás, muito representada sou por aquele menino que tem medo de tudo. Que não. É muita questão. Não. Sou muito eu na vida, gente. Ela concorda com tudo. Com o menino. Tudo que ele fala, eu falo sensato. Ele tem razão. Ele tem razão no que diz. Tipo, mas se eu fizer isso eu vou me machucar. Qual é a necessidade? Não podemos conversar antes de fazer algo assim tão agressivo? Sou muito eu na vida. Eu amo aquele menino. Mas ele questiona tudo. Tipo, ele realmente não... Não é que não sirva. Mas é realmente a evolução de mestre que o Daniel Sandro tem que ter. Tem essa pedra no meio do caminho. Que é o menino que está ali para aprender. Mas ele questiona o aprendizado. E o Daniel não fazia isso. Por mais que ele falasse. Eu quero bater. Senhor Miyagi, me ensina como eu quero bater. Ele aceitava. Faça assim. Encerar a parede. Bonitinho. É, mas eu acho legal assim. Porque o Daniel ele é muito preso aos ensinamentos do senhor Miyagi. As frases do senhor Miyagi. Ao ritmo do senhor Miyagi. E eu achei muito legal. Três coisas que incluíram no plot do Daniel. Para ele não ser aquele menino tão travado também. O primeiro é a esposa dele falando assim. Você está utilizando as técnicas do senhor Miyagi. Por que você não cria as suas próprias? Porque ele começa a reclamar que não está funcionando. Aí ela fala. Funcionou para você. Mas pode não funcionar para outras pessoas. Então por que você não cria as suas próprias técnicas? E ele começa a olhar no entorno pela primeira vez. E a ter ideias. Colocar criatividade no treinamento. E isso é muito a questão da arte marcial realmente. Porque toda a arte marcial foi criada com a observação. Sim. Você observa o mundo ao seu redor. Você observa como as coisas funcionam. E você tenta transferir aquilo para o seu corpo. É. É muito bonito. E as outras duas coisas que eu acho muito legal é o treinamento da árvore. Que isso é uma coisa que acrescentou muito a história. Enriqueceu a história do próprio Daniel. Do pós-Karate Kid. Sabe? Que ele fala do outro golpe. Com a mão no chão. E o golpe com a perna. O chute com as duas pernas. O chute com as duas pernas. Isso é muito legal. E ele fala de tempos depois. Ele fala tipo. Ah, dois anos depois eu até consegui uma vez. Mas depois nunca mais eu consegui. Então a gente cria ali um imaginário de linha do tempo do Daniel. Pós-Karate Kid também. A gente tem o do Johnny. Que foi a criação da família dele. Tudo o que aconteceu. E tem a do Daniel. Que foi essa dedicação dele. No caminho de ser bem sucedido. Então é muito legal essa história também. É bem, bem maneiro. Gente, Cobra Kai. É um cristal. Desculpa Cobra Kai por não ter te assistido antes. Mas eu acho que eu te assisti na hora certa. É, foi mesmo. Não existe tempo errado. Existe o tempo que acontece. É tipo o Gandalf, né? É tipo o Gandalf. O mago nunca chega atrasado hoje. Chega na hora que tem que chegar. A gente chegou agora em Cobra Kai porque a gente tinha que chegar. Já estou reservando uma jaqueta de Cobra Kai que eu vi que tem. Lindo. Sério? Eu quero, gente. Eu sou muito Cobra Kai da vida, do coração. Acho muito fofo. Eu queria a faixa do Daniel. A faixinha? A da cabeça? A mais fácil, né? Do que um casaco do Cobra Kai. Na verdade, a faixa do Johnny é muito mais fácil, porque é só preta mesmo. Não fazendo nada. E é incrível que foi a menina que deu pra ele. Nossa, gente. É muito legal. Assista se você não assistiu. Tem muita referência boa. Inclusive, já recomendei pro meu pai, que era a pessoa que me apresentou Karate Kid. E falei, pai, pelo amor de Deus, Mr. Miyagi, maravilhoso lá, ó. Que todo potência ainda. Outra coisa que a gente não pode deixar de falar antes de acabar esse vídeo. As dublagens. Muito boas. Porque, assim, a gente assistiu na Globo. A gente assistiu dublado um milhão de vezes Karate Kid. Karate Kid, da gente. Da década de 90 e 80. Então, cara, é muito nostálgico a gente ver... Os mesmos dubladores, eu acho. Os mesmos dubladores. O dublador do professor lá, do Esqueci Nogueira, é o mesmo. Eu acho que o do Daniel é o mesmo também. É, talvez. Ou é parecido. É. Mas é muito parecida a voz. É. Muito parecida. É muito legal, gente. É tudo muito nostálgico. É tudo muito gostoso. Eu acho que esse é um momento que a gente precisa resolver esse choque de gerações que está acontecendo. A galera com mais de 30 anos que viveu a década de 80 e década de 90 está começando a olhar o mundo com um olhar muito mais crítico. É. Muito mais analítico. Cobrando muito mais e reclamando muito mais. A gente se tornou essa geração que reclama. E está tudo bem reclamar porque isso, teoricamente, gera desconforto e gera mudança no mundo. Mas a gente também está colocando pessoas no mundo. Nós somos essa geração agora, né? Que está responsável por procriar, teoricamente. É, para o Brasil. E dentro dessa responsabilidade de botar novas vidas no mundo e de olhar o mundo com um olhar crítico, vem também a responsabilidade de doutrinar e de criar uma geração realmente preocupada com o que tem que ser preocupante. Realmente com aquela sede de mudança, sede de fazer as coisas acontecerem. Então, eu acho que é um momento muito ideal para a nossa geração especificamente e para todo mundo que, de alguma forma, tem Karate Kid na sua timeline de vida. assistir essa série e entender que tem determinados erros que a gente pode evitar. Pode fazer com que eles não sejam crônicos na nossa vida e, principalmente, nos nossos filhos e todos os outros que venham por aí. Sim. Conta aí se você curtiu Cobra Kai. Eu dou cinco coxinhas com... Nossa, de longe, né? Ai, 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 ai. Muitos iais. Maravilhoso. E final de segunda temporada, desesperador. Estamos ansiosos pela terceira Netflix. Obrigada por ter comprado Cobra Kai. Aê, Brasil! Comenta aí qual é a sua experiência com Karate Kid, com Cobra Kai, se você ama enaltece, por que você ama tanto o Johnny e por que o Daniel é tão insuportável. Obrigada. Beijos e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.